Você está visitando ou está vendendo? Eu estou dançando! Fala galera, tranquilo? Rafa Penho aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre a GameXP Que foi esse evento de games e quadrinhos que rolou dentro do Rock in Rio E eu participei, junto com um monte de outros quadrinistas E ele foi um evento bem peculiar Porque nunca tinha sido feito nada parecido, ainda mais no Rio A galera da CCXP foi quem também fez esse evento Então eles são a mesma galera E o formato foi, de certa forma, parecido em alguns aspectos É complicado dizer isso porque a gente era um evento Pelo menos eu estou falando aqui da minha experiência na mesa como vendedor de quadrinhos Como quadrinista, não é? Vendedor de quadrinhos é feio A minha experiência lá foi de um evento de quadrinhos Dentro de um evento de games Dentro do Rock in Rio Então nós éramos um evento de terceiro grau, sacou? E não que isso tenha sido ruim Muito pelo contrário, na verdade Mesa pronta, tudo pronto Só falta começar Fala um pouquinho O que eu falo? Quem é você? De onde você está vindo? Por que você está aqui? Eu sou a Ana Cavaliere E eu estou aqui com a Orange Night Girls Que é o meu projeto Eu comecei esse ano Ele fala basicamente sobre o empoderamento feminino Sobre a força e a liberdade da mulher E eu estou bem feliz Show de bola, primeiro evento, né? Primeiro evento Está gostando? Está ansiosa? Estou ansiosa Vai dar certo E aí galera, beleza? Eu sou o Flávio Luiz Autor dessa turma toda aqui O Cabra, Jane Histórias Paulistanas Estou aqui com os pits bem legais Inclusive esse aqui que é exclusivo com o Rafa Do Salto Tá? O Catarse, hein? O Catarse É Vamos prestigiar que o negócio é bom pra caramba Mas vamos por partes Vamos falar da GameXP primeiro O evento ocupou duas arenas Que tem ali na Cidade Olímpica Uma delas com um telão e uma arquibancada O telão, o maior telão de games Não sei se do mundo, da América Latina Uma parada dessa É gigante lá Tipo 20 metros por 70 metros Um negócio absurdo Que não consegui filmar porque é muito escuro Foi mal Mas assim, foi espetacular O negócio que você entra na tela De tão grande que ela é Surreal E a outra arena foi reservada pra um monte de estandes De games Tinha a NBA Tinha empresas de jogos Tinham jogos independentes Tinham fliperamas E tinha os quadrinistas, sacou? O espaço era bem legal Era grande Era com ar-condicionado Era até um atrativo pra quem tava no Rock in Rio E queria sair daquele sol infernal Que tava lá fora A galera entrava só pelo ar-condicionado, sacou? Já era um ótimo chamariz É um mundo que isso é psicológico Achou que fosse cliente, né? Porra, que susto, meu irmão Tô fazendo tatuagem temporária aqui O catálogo é meu próprio corpite Já era então, não vai vender nada E o evento foi um sucesso A GameXP foi muito bem falada Todo mundo que foi lá Falou que tava adorando Não sabia que ia ter aquilo ali E isso é um problema na verdade Porque eu acho, pelo menos Que a divulgação não foi tão boa Quanto poderia ser Porque muita gente não sabia que eu existia Chegaram lá e falaram Cara, que legal Eu não sabia que ia ter Se eu soubesse eu teria trazido mais dinheiro Ou eu teria me preparado Muita gente não sabia daquilo Realmente não sabia Então talvez, pra uma próxima situação Ter uma divulgação um pouquinho mais Sei lá Incisiva Não sei se é a palavra Porque assim, vai ter uma próxima vez Porque já confirmaram Que vai ter a GameXP no que vem de novo Só que dessa vez Fora a Rock in Rio Então vai ser um evento próprio O que eu imagino que seja bem melhor Porque Muitos do público que tava lá Não era um público de games, entendeu? Nem frequentava Porque Assim, isso aqui é um dado que eu inventei, tá? Mas Eu acho que Da galera que foi ao Rock in Rio Uns 5% Realmente foram a GameXP Entendeu? No máximo 10% Eu acho que nem isso Realmente 5% E isso claro que já é bastante coisa Porque Foram, sei lá 100 mil pessoas por dia No Rock in Rio, entendeu? Então Se você fizer 5% disso Aí der gente pra cacete Mas assim Não foi todo mundo que foi lá Então um evento de games É Uma GameXP Só GameXP Talvez trouxesse mais público específico Público especializado, entendeu? Porque Muitas pessoas estavam no Rock in Rio E não queriam ir na GameXP Muitas pessoas queriam ir na GameXP Mas não foram no Rock in Rio Porque era muito caro Porque era outro tema Enfim Mas por que isso é legal? Porque Dessa forma Quem foi lá Não necessariamente Era o público de quadrinhos Então a gente meio que furou a bolha A gente Vendeu quadrinhos Pra pessoas que não comprariam quadrinhos normalmente Isso foi Pra mim a melhor parte do evento Porque A gente conseguiu Realmente furar a bolha Tanto fala sobre Ah não Fazer eventos para não quadrinistas Fazer eventos para o público em geral Para potenciais leitores Então aí Eles eram potenciais leitores Eram pessoas que Estavam lá pra curtir o show Acabaram descobrindo os artistas E muitos deles falaram Pô que legal cara Vou ver qual era Entendeu? Isso foi excelente Excelente mesmo Bom Falando da experiência De vender quadrinhos lá A mesa foi Tipo o CCXP mesmo Entendeu? A mesa grande preta Bonita bem acabadinha Não precisava nem revestir Geralmente a gente leva Um pano pra botar Em cima da mesa Nos eventos Mas no caso Da CCXP E da GameXP também Não precisou Porque ela já é bonitinha Bem acabadinha Tinha tomada pra gente Isso foi É maravilhoso É um negócio Que eu não vejo em eventos Ter uma tomada Foi realmente Porra Tirar onda O staff estava ativo Então assim A gente tinha o contato Do Claudio E do Ivan Então a gente podia ligar E falar Cara, tô precisando disso Disso, disso, disso Entendeu? Eles falavam com a gente Era muito fácil Falar com eles Eles estavam ali presentes Entendeu? Porém O staff do Rock in Rio Não era tão presente Porque esse é o lance Cara Como a gente estava Dentro do evento Dentro do evento Eram muitas instâncias De poder Com muitas camadas Então, sei lá Pra entrar Pra conseguir credencial No primeiro dia Foi um pouco complicado Porque eu falei com alguém Pô, onde é que é Como é que eu pego a credencial Ah, não sei Ah, não sei Ah, é com fulano de tal Ninguém sabia Porque era tanta gente trabalhando E isso não é culpa Da Game de Espírito Nem da Art Street Que a gente trabalhou Mas é culpa do Rock in Rio Não é culpa, né? Porque é um evento tão grande Que não tem como você Conhecer todo mundo Se é coisa Sei lá Tinha mais de mil pessoas Trabalhando no evento Mais de dois mil Não sei Tô chutando esse número Mas era muita gente Em vários palcos Em várias coisas Em lojas Para médicos Então, assim Quando fica muita gente Fica mais difícil Você ter esse acesso Então, a gente tinha Um contato muito bom Com a galera Que trabalhava com a gente Diretamente Mas com o Rock in Rio Em geral Era meio Quem é você? Não sei Entendeu? Foi um evento Que pra proporção Da CCXP, por exemplo É um evento pequeno Porque ele ocupava A parte que tinha Um estande e tal Era só uma arenazinha Que era bem menor Do que o espaço De São Paulo E também tinham Muito menos quadrinistas, né? Porque eu acho Que tinha uns 40 Não me engano É por aí 38, 40 Algo assim 42 Nessa faixa Enquanto na Sei lá Num FIC Ou numa CCXP Tem muito mais Na ordem de, sei lá 200, 300 Artistas Ou mesas, sei lá Então foi um evento bem menor Uma escala bem menor Falando das minhas vendas Especificamente Eu preparei alguns prints De games Porque é games XP, né? E eu vendi os tomos de terça Que era o meu primeiro padrinho O salto não tava vendo ainda Mas eu tava com os originais lá A galera podia ver E eu falava Cara, troca a taça Apoia lá e tal E eu vendi melhor do que eu imaginava Bem melhor do que eu imaginava Eu achei que ia vender bem pôster E pouco quadrinho Eu vendi muito quadrinho Muito mais do que eu esperava De verdade, assim Sei lá Ultrapassou umas 5 vezes Minha expectativa de vender quadrinho Porém, de venda de pôster Foi bem o que eu achei que fosse ser mesmo Entendeu? Foi bem no ponto O que foi ótimo Porque assim Foi lucrativo Foi bom Foi um evento que eu iria de novo Com certeza Entendeu? Apesar de ter que andar muito Porque a cidade de Lima Que é gigantesca E andar com mala É meio complicado Porque era difícil Você entrar com um carro lá dentro Porque é aquilo que eu falei já Tem esse esquema De que não é só Não é só quem está trabalhando Na Art Street Nem na GameXP Que manda ali Que manda é o Rock in Rio Outra instância E aí essa instância Tinha uma burocracia Que não podia entrar de capa Mas enfim Não atrapalhou A mim Não atrapalhou Em resumo Foi um bom evento Eu vendi bem Estou feliz Iria de novo Pontos negativos Porque assim Se tem pontos negativos Não tem como tudo ser bom Eu achei meio barulhento Porque tinha um stand da NBA Logo em frente de a gente E vira e mexe Eles faziam umas apresentações Com uma galera Tocando Fazendo tipo Dança de rua E tocando uns tambores Umas latas e tal Que era bem legal inclusive Só que era bem na nossa frente Na passagem Sabe? Então tipo Barulheira Ninguém passava Isso atrapalhou um pouquinho Eu achei Eu achei as mesas Um pouco espaçadas Talvez um layout O arquiteto novo falando Talvez o layout Das mesas Podia ser sido melhor colocado Porque eram duas fileiras E quem estava no final da fileira E como não tinha nada Para você ler depois Muita gente cortava Antes disso E não via o resto Então teve uma galera E eu inclusive Que ficou na parte Menos privilegiada Digamos assim Das mesas Mesmo se eu vendi bem Imagino que eu tivesse vendido melhor Se não tivesse Essa situação de layout Mas isso é muito fácil De resolver Para o próximo evento É só você reorganizar As mesas Ou colocar Elas mais próximas Ou colocar um atrativo No final das mesas Que não seja mesa Entendeu? Uma venda de alguma coisa Ou um joguinho Ou qualquer coisa Que faça a pessoa Ter interesse Passar por todas as mesas E eu acho que é isso De ruim Só isso De resto foi bem legal Eu estou bem satisfeito Com ela Também eles tinham um locker Que eram sete dias Afinal de contas Então a gente chegava No primeiro dia Com um monte de equipamento Livro, revista e tal E a gente tinha um locker Com a chave lá Guardar toda a segurança A gente podia no final do dia Colocar a nossa mala lá Colocar nosso equipamento lá Trancar E ir para o show Então foi ótimo Foi bom porque a gente Ganhou dinheiro A gente conheceu um monte de gente A gente furou a bolha E a gente viu shows ainda Então assim Fim das contas Foi um evento super legal Parabéns aos envolvidos A todo mundo que produziu E todo mundo que participou Os quadrinistas todos E ao público também Que foi lá Para a XGO e tal E é isso cara Por mais eventos Que furem a bolha Dos quadrinhos Aí antes de fechar Eu queria agradecer De coração a todos vocês Porque o projeto Do Catarse do Salto Foi financiado Tá pronto Já passou do 100% Então muito obrigado A todos vocês Que ajudaram A os inscritos Que participaram Não só ajudando Bancando Apoiando o projeto Mas divulgando Compartilhando Falando disso para as pessoas Muito obrigado de verdade Eu vou fazer com todo carinho E vai ficar lindo esse livro Na CSTP Vai estar lá O lançamento Estou muito feliz Ai eu acho que eu vou fazer Um vídeo só sobre isso Vai ter um vídeo Um agradecimento Bonitão Onde eu vou falar Sobre a experiência De trabalhar com Catarse E é isso Me esperem por novidades Nos próximos capítulos Não perturbe Não perturbe O Ministério da Cultura Exatamente Olha a mensagem Que isso passa Quer dizer alguma coisa Não Não Tchau 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 Obrigado.